Olá pessoal, eu sou Edenilson Bastos, sejam bem-vindos ao canal. Essa é a câmera de segurança da Intelbras IC3, com um preço que varia entre R$ 250 a R$ 300. O dispositivo, que pertence à linha Amiibo, promete monitorar o ambiente em tempo real, por meio de transmissão ao vivo, pelo aplicativo para o celular. O produto oferece visão noturna, suporta cartão microSD de até 128GB para armazenamento das gravações. Além disso, a câmera conta com um sensor de movimento, que detecta qualquer atividade no ambiente e envia notificação para o smartphone. No entanto, não faz gravação de imagens contínuas. Na parte da frente, estão a lente da câmera e o sensor infravermelho para gravação no escuro. Além disso, há um microfone que captura o som ambiente e uma pequena luz de LED que indica quando o aparelho está funcionando. Já na traseira, está o espaço para o cartão microSD e a entrada do cabo USB, que mantém a câmera conectada à tomada e vale citar que ela é bivolt e precisa de energia elétrica para funcionar. Há ainda uma saída de áudio que permite a comunicação com quem estiver no ambiente monitorado por meio do aplicativo para o celular. Além disso, a IC3 tem base articulada, permitindo direcionar o dispositivo para o local que o usuário quiser. Em relação à instalação, o procedimento é bem simples. Após fazer a configuração inicial, basta posicionar a MIBO no local desejado. Você pode fazer isso com um parafuso ou utilizando um adesivo que vem no próprio embalagem e que tem aderência suficiente para colar a câmera sem ser necessário furar a parede. Colou aqui o adesivo, cola na parede e ela tem uma fixação aqui, um ímã que você pode botar na parede e botar nessa posição. Você vai vir aqui na Play Store e vai baixar o aplicativo MIBO. Eu já tenho instalado no meu celular. Então, vou apenas aqui abrir. Mas quando você instalar e abrir, ele vai pedir para você criar uma conta do aplicativo MIBO. Você vai criar um com o seu e-mail e senha. E depois disso, só vir aqui e adicionar. Vai aparecer aqui para você um sinalzinho de mais para adicionar a câmera. Então, é isso aí. Agora, vamos ligar aqui. IC3. Ela tem uma entrada. Micro USB. Vem com um cabo aqui de energia dela bem grande. Aqui é a fonte dela. Temos aqui a energia. Vamos ligar. Vamos ligar aqui na energia. Aqui, o LED indicando que está ligado. E está aqui o LED também indicando que a câmera está ligada. Ela só falta se comunicar com o Wi-Fi. Que isso você faz aí as configurações pelo aplicativo MIBO. Você vai ter que conectar a sua câmera no Wi-Fi da sua casa. E, claro, você pode ver aí as imagens. Onde você posicionar a sua câmera. Você vai ver as suas imagens de onde você estiver. Claro que tem que ter a conexão de internet. No seu celular. E a câmera também está conectada em casa. Vamos ver que ela já está... Olha, já apareceu aqui a luz azul. Quer dizer que ela já se conectou o meu Wi-Fi daqui de casa. Vou estar mostrando agora as imagens. Olha. A imagem aqui. A parede. Essas são em tempo real. É isso aí, pessoal. Essa é mais uma câmera da Intelbras. Que você pode estar utilizando aí para monitorar a sua casa, o seu escritório, a sua loja. Não esqueçam de deixar o seu like. Compartilhar com seus amigos. E seguir a gente também nas redes sociais. Vou estar deixando o link nas nossas redes sociais aqui na descrição. E também se inscreva no nosso canal. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Valeu e até a próxima.